A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 9 a 14 Naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo, ó Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejudo às vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos porém ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito dizendo, meu Deus tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Querido irmão, querida irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. Todas as vezes começamos a Santa Missa, o primeiro gesto é reconhecer diante de Deus a nossa condição de pecadores. Não se trata propriamente do sacramento da penitência, mas dizer eu que me confesso, que busco o perdão de Deus, mas eu sou pecador, eu reconheço que sou frágil diante de nosso Senhor. Este reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa pequenez, não nos humilha, não nos abaixa, mas nos eleva porque imediatamente é proclamada em cada missa o Senhorio de Jesus Cristo, aquele que tem piedade de nós, aquele que é Senhor, que é Cristo, que é nosso Salvador, que é nossa vida, é nossa liberdade. Para acolher essa salvação oferecida por ele, é necessário fazer a experiência da virtude da humildade. Humildade faz lembrar humus, fertilidade, terra boa para a plantação. ser aquilo que a gente é, do tamanho que nós somos, sem pretender ser maiores, nem pretender ser menores do que aquilo que somos, mas acolher a beleza da graça de Deus que vem ao nosso encontro. Esta é a proposta que a igreja nos faz, quando nos convida a praticar a virtude da humildade. A parábola que ouvimos de Jesus, e sabemos que ele tirava os assuntos dessas parábolas, de fatos que via e que testemunhava, esta parábola nos coloca na verdade a respeito daquilo que nós somos. Pequenez, simplicidade, liberdade de coração, abertura de alma diante de Deus. É bom ouvir esta oração daquele publicano que ficou lá no fundo do templo. Tem piedade de mim que sou pecador. Esta é a oração que agrada a Deus. Sejamos nós virtuosos ou não, mas reconhecer diante de Deus que somos limitados, escancar as portas da sua misericórdia, e abre também as portas do nosso coração, para que a graça de Deus seja bem-vinda. É palavra de vida eterna.